aqui é uma plantação de chá, é uma empresa chinesa, que é dona, para chá de que eu não sei ele está falando que o nome tailandês é chá também, ah é chá? é chá, é igual um em português só que aí tem um nome né, chá, o long, o long é o nome da, deve ser da folha da planta, mas é chá também a folha comum, está falando Alain aqui ó, mostra de perto, aqui está vendo cortadinho ó, o que que eles já colheram, aqui significa que eles já colheram, aqui não colheu, aí eles deixam crescer um pouquinho mais, aí eles bem colhem, caramba, parece até aquele negócio de jardim é, ela me desculpa quando e no chá, e para chá Vedao, para Odéo, e procurar o chá é eu compa até você eu систê de Chegamos aqui, ó, onde é produzido, onde você experimenta, né? O chá, não gosto muito de chá não, mas foi criada, ó, em 1977, essa é a empresa chinesa, né? É a empresa chinesa, aqui na Tailândia, Shanghai, ii, rapaz, esqueço o nome daqui, cara. Tá cheio, ó, caramba. Bem grande. Tá cheio, ó, caramba. O que é o que é o que é o que é o que é? o chá chá esse é o mais levinho esse aqui é o mais levinho e esse é o mais forte você pode tentar o outro o último é da flor, é o mais cheiro é é ai ela estava até rindo Tati vem, vem, vem ok, 1, 2, 3 1, 2, 3 ό, voa aê é mê isso é você, desculpa Tchau, tchau, tchau. E o pessoal está lá na plantação. 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 E o pessoal está lá na plantação.